Oi meninas, voltei. Lindo, 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 lindo. Eu voltei pra mostrar o que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou mostrar o que eu estou fazendo pra vocês. É que a minha vida tá sendo assim, tá sendo bem corrida. Aí tá aparecendo as encomendas, eu tô fazendo, tô entregando. Essas aqui eu vou entregar amanhã, aí eu já vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então meninas, ó, primeiro eu vou estar mostrando aqui as borboletinhas, tá bom? Isso aqui é uns panos de prato. Eu tive essas encomendas aqui, ó, das borboletinhas, ó. Ó que coisa linda, meninas. Ó, três borboletinhas de cada cor, ó. Isso aqui, meninas, é ímã de geladeira, tá? Eu vou colocar o ímã aqui atrás, ó, nós prego o ímã aqui. Aí colo o ímã aqui, eu colo o ímã aqui. Eu colo com a cola, com o super bonde, tá? Eu colo com o super bonde, né? Não sai. Tem meninas que colo com outras colas, né? Esse aqui, é, essa cor aqui é com brilho, ó. É Irohama, viu, meninas? Esse aqui é o laranja da Irohama. Laranja. Aí, esse aqui, ó, que lindo, 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 né? Eu tô um pouco rouca, tá, meninas? Esses dias eu fiquei rouca, esse tempo doido, né? Aí, esse aqui, ó, é o azul, ó, tá vendo? O azul da Irohama. Aí, três azul e três vermelho, né? Da Irohama não, da barroca, barroco. Se não tinha tudo barroco. É que eu tava falando da Irohama ali, aí eu confundi. É barroca vermelha, ó, tá vendo? Aí, três de cada ela pediu. Eu faço três dessa daqui, ó, por dez reais, tá? Três em minha de geladeira por dez reais. Depois eu vou deixar o meu número na descrição do vídeo, tá? É três por dez. Aí, fiz essas borboletinhas. Aí, eu vou tá colocando no ímã pra entregar amanhã cedo. Aí, eu vou colocar aqui do lado pra me mostrar pra vocês os panos de prato. Fiz quatro panos de prato, encomenda. Ó, as encomendas do pano de prato. Lindo, 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 né? Ó, eu fiz esse daqui. Esse daqui é colinha de propilena, tá? Ó, a minha freguesa, ela deu os panos de prato, né? Aí, eu fiz o biquinho, ó. Tá vendo? Deixa eu abrir pra vocês, tá vendo? Ficou bonito. Olha que lindo. Tá vendo? Ó, os biquinhos. Ó, o biquinho. Esse aqui é o laranja, ó. Ela deu o pano, né? Eu só fiz o biquinho, ó. Eu peguei uma videoaula da Ana Paula. Ana Paula crochê, tá? Ana Paula barradinha. Esse biquinho é muito simples, aí eu fiz ele. É simplesinho, mas é lindo, né, meninas? Aí, eu fiz esse daqui, é o laranja. Aí, eu vou pôr aqui do lado pra não atrapalhar. Aí, eu fiz esse daqui, ó. Lindo, 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 lindo. Ah, não sei se tá aparecendo na cor pra vocês, né? Esse aqui é da corujinha, ó. Ela deu os panos e eu fiz só o biquinho. É linha de propilena, esse aqui. É lilás, meninas. Ai, agora tá dando pra ver, tá vendo? É lilás esse daqui, ó. Eu fiz esse lilás. Ela encomendou as coisas, aí eu fiz as coisas que ela tinha, né? Olha que lindo, 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 lindo. Esse daqui já é linha de algodão, ó. Eu fiz com linha de algodão vermelho. Olha que lindo. Ó, o vermelho. Esse aqui é o vermelho bem escuro, tá vendo? Esse vermelho aqui é da Amigurumi, que eu fiz. É o mesmo barradinho, ó, mas como fica diferente, né? Tá vendo? Esse aqui fica mais brilhoso, né? E esse daqui é linha de algodão, né? Ela fica assim, fica maior também. Aí, eu fiz esse daqui também, ó. Olha o amarelo, que lindo. Nossa, eu vou abrir, esse amarelo aqui pra vocês, tá vendo? Olha que lindo, 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 lindo. Olha que lindo. Vou abrir pra vocês, tá vendo? Olha que lindo. Nossa, olha. É mescladinho, ó. Esse aqui eu fiz na linha de algodão também. Essa aqui é a... a duna. Fiz na duna, ó. Tá vendo? Na duna, na agulha dois e meio, tá vendo? Nossa, ficou uma coisa mais linda esse amarelo, olha. Olha que lindo. Ficou lindo, né, meninas? Então, esses aqui, ó, eu cobrei cinco reais cada biquinho desse, né? Aí, se vocês quiserem tá encomendando, tá? Dando pano. Aí, cinco reais eu cobrei esses biquinhos aqui. Só que o ano que vem eu vou cobrar sete, tá? Sete reais. Vai ser sete reais cada biquinho desse. Aí, ela encomendou. Aí, amanhã eu vou tá entregando pra ela também. Aí, ó. Coisa mais linda, né? Que lindo. Lindo, 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 lindo. Então, meninas, aí fica com essa visão aí. Olha, ó. As borboletas, né? Aí, amanhã eu vou tá entregando essa encomenda aqui, tá bom? Não esqueça de dar seu joinha e compartilhar, tá? Compartilhar aí nos seus status, no seu Facebook, tá? Comenta aí o que vocês acharam. Dá um coraçãozinho vermelho, um amarelo, um lilás, qualquer cor, um azulzinho, tá bom? Se você não quiser comentar, dá um hormônio, um coraçãozinho aí pra mim, tá bom, meninas? Fiquem todos nas pazes do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!